Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games. E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto. Links na descrição. Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar novamente de Resident Evil 8 e novos vazamentos, exato, já temos novos vazamentos e por parte, é claro, de quem? Dusk Golem. A verdade que eu vou colocar aqui no canal é que se o rumor não veio do Dusk Golem, eu nem trago. Porque o cara tem acertado tanto quando a gente fala de Resident Evil 3, Resident Evil 4, Remake, que quer dizer que a gente não sabe se ele tá acertando, mas Resident Evil 8, que sim, ele acertou, que se não for do Dusk Golem, eu nem trago. E ele trouxe novas informações do Resident Evil 8, inclusive a razão de que o porquê Resident Evil 8 não vai sair para PS4 e para Xbox One. Ele trouxe uma explicação segundo rumores e claro também informações de dentro da Capcom para o Dusk Golem. Porque ele é categórico em afirmar que anteriormente o jogo estava sim sendo rodado no Playstation 4 Pro. E então eles decidiram não fazer isso mais. Então caso vocês queiram saber de tudo isso, já vem deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, mais uma vez essa informação veio do Dusk, a.k.a. Aesthetic Gamer e claro, veio também do Evil Hazard. Mais uma vez tá aí na fonte o link da notícia pelo Evil Hazard. E também se liguem no primeiro comentário fixado que tem as redes sociais deles para que vocês acompanhem de maneira mais rápida todas as notícias. Perfeito? Então bora falar o que aconteceu. O Dusk Golem trouxe diversas informações e eu vou ser sincero, o Dusk Golem acertou mais de 95% de tudo que ele falou. Inclusive tem muita coisa que ele falou que creio eu que seja verdade e que ainda não quiseram mostrar. Tem coisa que o Dusk Golem falou que eles ainda não mostraram, mas eu tenho quase que 100% de certeza que também são reais. E uma das coisas que ele falou a respeito do jogo e que não se confirmou foi justamente o desenvolvimento em cross-gen. E ele foi sincero, ele foi certeiro e falou que olha, o jogo vai sair em cross-gen. Mas agora, com a revelação do game, a gente já sabe que esse jogo não sai em cross-gen. Ontem eu fiz um vídeo falando da palhaçada que eu considerava isso tudo. Eu não acho correto, eu fico bem bolado, fico bem chateado, não acho bacana. Querendo ou não, isso daí vai restringir o alcance do game e querendo ou não, não vejo como algo benéfico. Mas o Dusk então, ele resolveu falar o porquê de tais decisões tomadas pela Capcom. Exato. O Dusk entrou em contato com as pessoas que fornecem informação pra ele e eles responderam. Abre aspas. Obtive alguns esclarecimentos sobre o porquê Resident Evil 8 será apenas pra próxima geração, quando anteriormente era cross-gen. Com as melhorias na fidelidade gráfica atualizada que estão fazendo, ainda em progresso, A forma como Resident Evil 8 foi desenhada fazia com que os consoles de atual geração tivessem imenso pop-in, longo período para carregar as texturas. Tá falando de loading, guys? Pois o jogo te faz viajar pela maioria da aldeia e tinha imensas zonas com loading. Ok. Como existe um maior foco na exploração, isso fazia com que as versões da atual geração tivessem problemas perceptíveis e estava a impedir que tornassem mais bonitas certas cenas. E ele segue. Por isso decidiram descartar as versões de atual geração do jogo para que o jogo não tenha nenhum loading sequer, sem estar limitado pelo hardware da atual geração. E melhorem ainda mais os gráficos sem as limitações da tecnologia da anterior geração em mente. Perfeito. Então ele pega e cita o fato de que a gente teria loadings excessivos no game, caso ele saísse para a geração atual. Na minha opinião, vou citar, quase vou me parafrasear, é melhor um jogo com 30 FPS do que jogo nenhum. É melhor um jogo a 1080 do que jogo nenhum. É melhor um jogo com loading do que jogo nenhum. Essa é a minha opinião. Para a próxima geração, ele saía mais bonito, ele saía com mais FPS, ele saía sem loading. Mas, lembrando, não deveriam impedir, na minha opinião, não deveriam impedir, na minha opinião, que o jogo saia para PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox Series, Xbox X no caso, Xbox One X. Essa é a minha opinião. Claro, tem gente que questiona, tem gente que é muito retardado, na minha opinião, que fala que o jogo tem que rodar para o máximo, só que esquecem o valor que esse console vai ter. É um console que a preço de custo deve sair quase 3 mil reais no Brasil. E a galera está esquecendo disso. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, vamos continuar. Outros comentários foi a respeito de que um dos fatores decisivos para o jogo ter sido feito só para a próxima geração foi o SSD do PS5. Pois ele irá permitir que o jogo não tenha nenhum loading. Então o jogo vai rodar como se estivesse mundo aberto, viva a vida louca, vamos lá, só vai abrindo, só vai abrindo, só vai abrindo, não tem loading nenhum. Então, realmente, é um avanço, isso daí é espetacular. Eu estou louco para pegar um PS5 para testar justamente para isso, estou louco para pegar o Xbox Series X para testar justamente por causa disso. Acho que vai ser um avanço tremendo. Acho que a gente, com certeza, não vai ter uma experiência dessas nos consoles da atual geração. Mas, realmente, acho complicado a gente também estar tão hypado, porque eu tenho medo na hora que a gente chegar lá. A gente já sabe que, pelo menos em capacidade, esses SSDs vão ser literalmente broxantes. Bid que eles vão sair com 800 e poucos gigas, os primeiros, né? E aí a gente vai ter os de 2TB que vão sair muito mais caros. Mas aí eu julgo, cara, sério, vamos pensar, sério, como que vai ser na hora que sair esse jogo e ele realmente tiver algum loading? Porque teve jogo aí recente para o PS4 Pro, para o Xbox Series X, que eles garantiam que não ia ter loading, e no final teve um loading. Se a justificativa, justamente, para o jogo não sair para essa atual é que não vai ter load, eles têm que, literalmente, ralar pra cacete, têm que botar a chibata nas costas e, ó, desce reio. Porque se tiver um loadzinho sequer, vai ter reclamação, vai ter choro, vai ter hate, vai ter gente xingando. Já tem gente xingando porque o jogo é em primeira pessoa, já tem gente xingando porque o jogo não vai sair para essa geração. imagina se na próxima ele sai e tem load, como que vai ser? Porque, ó, a gente não viu nada ainda, e a resposta para não sair para essa geração é que não vai ter load. Então eles têm que honrar pelo menos isso. Essa é a minha visão. Se não honrarem, a chibata vai cantar. Vai dar um B.O. do cacete. Uma coisa que o próprio Dusk falou, que aí eu acho que é muito bacana, que isso daí sim eu consigo responder melhor, é que o jogo ficará muito mais bonito, muito mais bonito, já que ele não precisará ser feito para se adaptar à próxima geração atual. Isso daí eu acredito realmente que talvez funcione bem. Caso eles já foquem em um gráfico, tipo assim, maior, justamente porque ele vai rodar só em consoles de high-end, aí, ok, aí eu estou de acordo e eu espero realmente ver um projeto muito mais bonito. Me parece que justamente por causa disso, o jogo sofreu um delayzinho no seu lançamento. Sim, senhor. Antes ele seria lançado, parece que quase junto do PS5, que provavelmente deve ser lançado no final de novembro, e agora o jogo ele será lançado no começo de 2021. Por que isso? Para dar tempo deles melhorarem graficamente. Não só melhorarem a quantidade de loads e tudo mais, excluírem os loads, mas também, claramente, melhorarem graficamente o game. Então eles estão tomando esse tempo. Acho justo, acho honesto, tomem tempo, não façam corrido, não brinquem com a cara do consumidor, não tomem o consumidor como trouxa de lançar jogo rápido aí somente para ganhar espaço no lançamento do PS5. Então, ok, isso daí eu acho bacana também. Um outro comentário que o Dusk fez, que eu achei muito pertinente, eu achei muito interessante, foi que o jogo ele seria cross-gen até quatro meses atrás. Olha que loucura, cara. Até mais ou menos em fevereiro, março, o jogo ainda era cross-gen. E aí eles decidiram, então, abandonar essa ideia e focar só na geração futura. Entendeu? Então eles vão ter aí, ó, de fevereiro, março, até começo do ano que vem, talvez, janeiro, fevereiro, março também, que seria antes do fechamento do ano fiscal da Capcom, eles teriam quase que um ano para eles trabalharem num jogo focado em uma só geração. Isso é muito bom para aqueles que estão realmente em dúvida, que estão com uma pulga atrás da orelha com a Capcom, que estão meio que com medo, de acordo com os últimos trabalhos entregues, isso é muito bom, que garante que eles vão ter um ano inteirinho para eles trabalharem no game que já estava quase pronto, somente para fazer ele ser um game de uma geração só. Isso é bom, não tenho críticas a isso. As minhas críticas ficam realmente ao ponto de dizer, querendo ou não, acho melhor que um jogo rode para todo mundo do que ele rode para um público específico. E isso, volto a dizer, é ruim para a Capcom. A Capcom, ela não está contando com isso agora, mas julgo eu que o jogo, ele vai deixar de vender muitíssimo por causa do fato de ele ser um exclusivo de PS5 e Xbox Series X. São dois consoles que devem chegar aqui no Brasil e em diversos locais do mundo a um preço exacerbado, um preço muito alto. E isso daí vai se refletir na conta final. Talvez sim, o jogo passe a vender bastante depois que muita gente adquira o PS5, passe a vender depois que vem as ofertas, mas, pelo menos por agora, acho que isso daí vai ser um grande golpe para a Capcom, sim. Comentem aí a respeito dessas novas notícias que a gente trouxe aí para vocês. Os vazamentos do Dusk Golem eu achei pertinentes para responder a galera que estava querendo saber o porquê de não ter. é graças, claro, ao SSD poderosíssimo do PS5 e do Xbox Series X. Comentem a respeito disso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri